Radamantis de sangue divino não é uma unidade ruim, mas também é uma unidade OP, mas é uma unidade opcional e que eu acho bem interessante. Nesse vídeo eu vou mostrar vários combinhos para você mitar com o Radamantis, para não ficar colocando aquelas builds lá, nossa, o Radamantis não joga bem e tal, porque ele é um componente que precisa de estratégia na sua formação, alguns combinhos para valorizar o dano dele também. E ele é aquela unidade que você pensa assim, ah o Alone tem X duplo turno para ter na sua formação, é o Milo Divino que tem que ter um tanto de energia para o Milo Divino jogar bem. A com o Artemis temos que ter aqueles componentes de ataque básico, a Sasha também tem que ter aqueles componentes com ataque básico interessante. Então, pensando desta forma e você montando uma boa equipe, esse vídeo é para você, para você jogar com o Radamantis, ou pelo menos quando você vê o inimigo usando, você fala, nossa, esse Radamantis aí pode ser perigoso. Então, nesse vídeo eu vou mostrar os melhores parceiros, combos que eu encontrei aqui, né, nos meus testes que eu fiz nos duéros sagrados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nexan, que é a Awakening, vamos falar então sobre o Radamantis, que para mim, realmente, ele não está top 10, mas ele está longe de ser descartável, tá galera, está longe de ser descartável. Ele, pelo menos nos duéros sagrados, está aumentando muito mais que alguns outros unidades aí, e eu acredito que ele vai sim aparecer nos duelos galácticos. Eu vou mostrar para vocês algumas interações que fazem ele ganhar camada de vigilância. É muito importante, né, que você deixe um de energia para o Radamantis Sangue Divino, e também gere muitas camadas com os aliados. Infelizmente, Sangue Divino depende muito da situação em campo e dos inimigos também, mas o foco, se você quer o Radamantis, que vai causar muito dano, que é o foco dele, é eliminar os inimigos, né, muito fácil, é com 20 camadas e você gasta um de energia lá, antes que ele use sua duplação e perca metade das camadas, tá? Então vamos lá, Athena. Quando ela dá o ataque básico nos seus aliados, gera camada. Então você pode ativar aqui o plano dela, e vai usar tanto o ataque no inimigo, ou usar o buff no aliado para gerar energia, ela vai gerar camada, tá? Aqui eu também testei a Artemis, a Artemis é um dos melhores combos, tá? Tem vários top combos aqui, mas a Artemis é um dos melhores combos, que toda vez que ela ataca com assistência, gera duas camadas para o Radamantis. Então, você colocou a Artemis e o Shura, o Shura atacou duas camadas, a Artemis atacou mais duas camadas, quatro. Duplo turno para o Shura, o Shura atacou mais duas camadas, a Artemis atacou mais duas camadas. Só aí foram oito camadas, é muita coisa, né? O Thanatos e o Serafino, seus ataques passivos não geram camadas, não tem uma regra, né? Assim, para a gente identificar qual seria, mas esses ataques aqui, eles não são considerados, não geram camadas, não sei porquê. Duaneiros também, eu não cheguei a testar o contra-ataque dele aqui, mas a evolução dele, e dando o de custo 3 a custo 0, claro, ele não está gerando camadas também, ok? O Odisseus também, ele não gerou camadas, usando o choque e o ricochete, estranhamente. A Sasha é outro top tier para jogar com o Radamantis, inclusive quase toda a build de Radamantis SD tem aí a Sasha, todo o componente que usar o contra-ataque vai gerar duas camadas, ou seja, todo ataque que você sofrer, né? Você vai gerar duas camadas aí para o Radam SD, fora os ataques ativos que você vai utilizar com a sua galera também. Então, é muito AP, quem tem uma Sasha, quem tem uma Artemis, você está com um Radam aí muito top, mas não se limita apenas a esses combos, né? Artemis é mais fácil de ser banida, Sasha é mais difícil de ser banida, então a galera usa muito mais Sasha que eu consegui encontrar. Tem algumas unidades que com o contra-ataque, eles deram camadas para o nosso amigão Radam SD, né? Igual é aqui a Serafina. Eu acredito que a Mayura deva fazer isso também, beleza? Mas é só xismo. Quem mais aqui que a gente pode contemplar aqui? A Arayashi, que recebeu debuff do seu time, ele vai ter três ações, desde que você use a skill 1 e a skill 3, vai gerar camadas, podendo gerar aí até seis camadas o Arayashi. Então, é bem interessante. Nada de duas camadas, que é sempre mais de duas camadas, tá galera? Para facilitar que o Radam chegue na sua ação com 20 camadas, beleza? Eu acho que o Doku, né? Dando assistência pode gerar camadas, mas o Doku, né? Ninguém se importa. Eu não sei se a flechada do Seiya também contabiliza aí também. Agora, o Yoga Dourado, ele dando a assistência não gerou camadas. Achei isso bem estranho, mas enfim, o Kano já gera camada o Fantasma e o melhor para cada ataque do Fantasma. Isso é muito roubado. Então, um Kano já com 15 stack, ele vai gerar 10 camadas por ação. Se tiver duplo turno, passou o Shou MM, por exemplo, para ele, pronto. É o Radar full stackado, né? Lembrando que o Radar, ele começa menos stackado na Roda da 1, porque na Roda da 2, ele já vai ter a metade dos stacks dele, pelo menos, né? Então, se ele ganhou duplo turno com 10 camadas, ele já vai começar a Roda da 2 com 5 camadas. Isso se ele não der o ataque básico. Então, a partir da Roda da 2, o Radar SD, ele fica muito mais fácil de gerar várias camadas. É, Shijima, ele não deu camada, ataque, é... O ataque que ele dá não gerou camada, né? Porque ele pode ativar duas rocas, usando o ataque básico, para quem não sabe. Porém, ele não gera duas camadas aí, porrada. O CR do Death Toad, ele está gerando camada. Então, aquele ataque passivo que ele dá do... Como é? Shabadabadá, nas rodadas ímpares, está gerando. Então, se você dá aqui o caixão do silêncio, ele ainda vai dar a Shabadabadá e ainda vai gerar as camadas para ele. Ou você pode usar ataque básico, ou Shabadabadá, se você quiser usar uma estratégia de desaceleração bem mais rápido. Então, já fica aí uma dica para vocês também, né? Para o Death Toad, o ataque passivo dele vai gerar camada, tá certo? Aqui, o Sukiô, ele não gerou camadas extras com seus ataques extras, tá certo? Aqui, quem mais? O Iki Divino também não gerou ataques extras. Seio Divino também não... Ataques extras com camadas extras, tá? Seio Divino não gerou também. O Shiryu, eu não cheguei a testar, mas acho que ele não está gerando. Eu não vejo ninguém testando com ele. Ok? O Iori Divino, ele já gerou camadas extras. Então, se ele dá dois ataques, né? Ele dá um ataque, depois aquele outro ataque passivo, ele está gerando aí quatro camadas para o Hada. Milo, sem comentário, atacou. Quando saiu da visibilidade, gerou camada. Chegou sua vez. Se ele jogar primeiro do que o Hada, é o Hada. Já fui estacado aí na rodada 1, dependendo da situação. Mas jogar antes tem um BO. Porque eu fiz os testes aqui e vou mostrar umas replays para vocês no final do vídeo. Ele, infelizmente, gasta todas as energias, né? Então, é legal o Hada jogar antes dele. Ou você pode colocar o Milo, o Chimera, enfim. Mas fica aí. Aldeba, galera. Aldeba é praticamente 12 camadas de vigilância. É cinco dos ataques passivos e mais um do seu ataque ativo. É muito AP o Aldebaran com o Hada SD, beleza? Continuando aqui. O Shura não dá camadas extras quando ele dá aqueles ataques extras. Mas aqui o Saksapuri também. Ele não gera camada aqui. Nesse, tá? Só gera camada nos demais três skills. Vamos ver aqui. O Iolus e o Shun-MM é interessante que, embora eles não usem ataques, mas eles dão duplo turno para outra unidade já da camada. Isso aí é bem interessante. O Death Terus, ele já dá ataque, ele já gera camada. Tá vendo que é estranho? Por que o Thanatos e a Seraphina não utilizam? Por que o Death Terus já gera camada, né? E a Seraphina e o Thanatos não. É bem estranho. É porque tá falando que ele vai usar esse skill aqui. E aí é uma skill ativa que ele está utilizando. E aí gera camada. E como a Seraphina e o Thanatos é uma skill passiva, ele não gera camada. Que o Death Terus também é isso, né? Ele usa uma skill 2 gratuitamente. Que é considerado um ataque ativo. Então tem essas regrinhas aí que a gente vai ter que ficar decorando também. Tá certo? Tem mais aqui que eu testei estranhamente. Ele não gerou camada no Tesouro do Céu, sendo que ele causa dano. Mas enfim. O Radar, esse aqui, o Radar clássico, é estranho. Porque ele não ataca com sua skill 2 na primeira ação. Mas ele gera duas camadas. E na próxima rodada ele vai dar seu ataque. Vai gerar duas camadas de novo. E aí você poderá usar essa skill de novo e gerar mais duas camadas. Ou seja, o Radar, a partir da rodada 2, começa a gerar quatro camadas. Se você der duplo turno, pra ele, ele vai gerar oito camadas a custo zero. Radar clássico, é, ficou até um combinho legal. Beleza? O Ayakos, acho que ele gera camada no skill 3. É muito estranho isso aqui também. Outro aqui, que é interessante. Tem mais aqui, o Mew. Toda vez que ele vai evoluir, gera duas camadas. Então, o Mew, ele vai dar pelo menos, normalmente vai dar dois a três ataques por rodada, né? Se o inimigo tiver curando dele, ele consegue aí, às vezes, dar dois ataques passivos pra evoluir. E dar mais um ataque ativo. Então, só o Mew vai gerar seis ações. Muitos jogadores jogam o Mew com um show MM, né? Mas, o Mew vai ter lá também os seus múltiplos turnos na forma borboletão. Vai gerar mais camadas aí. O Mew, normalmente, joga duas vezes, né? Então, já vai gerar aí quatro camadas também para o Radar. O Faraó é legal que todo ataque de assistência que o Faraó der, gera camada. Então, o Orfeu usou sua skill 3, gera camada. Mas, se o Orfeu usou lá a Solira, a Pandora e o Sorento, que eles não atacam, seu ataque de suporte não gera camada. Então, aqui seria qualquer skill do Faraó, né? A 2 e a 3 e a skill 3 do Orfeu. Vai gerar camadas extra. Estranhamente, o Cerberus não gera camada. Porém, eu testei o Isaac, galera. O Isaac vai virar um combinho aí. Bem interessante com o Radar. Interessante, mas vai criar o Isaac, né? Mas, enfim, o Isaac gera uma camada para cada tentáculo. Ou seja, só o Isaac gera 10 camadas para o Radar SD. Eu acredito que o Máscara da Morte, com seus fantasminas também, vai seguir a mesma regra. Então, uma curiosidade aí para vocês. Estranhamente, o Faraó, o Cerberus, não gera camada. O ataque do Cerberus é considerado como se fosse um ataque passivo. Sei lá, é um ataque como se fosse do Thanatos e da Seraphina. Não vai gerar camada. Estranhamente. O Shura, né? Tem aí sua build de sangramento e tal. Quando chegar o CR dele também vai virar... Possivelmente, eu tenho boa expectativa que ele possa se tornar um personagem relevante. Talvez não meta, mas relevante não meta. Então, múltiplos turnos. E quase toda a build de sangramento é de vários ataques. Vai gerar muitas camadas. Top tier de geradores de camadas. Se vocês colocarem aí pelo menos um desses componentes aqui no time. Cara, você já vai fazer muito. Muito mesmo. Muitas camadas. Há tempo de potencial aí de gerar mais de 10 camadas fácil. Com 3 ataques básicos, né? Então, já vai gerar muitas camadas. O Kano consegue aí gerar 10 camadas. Com ele sozinho, dando 5 ricos. A Sasha, né? Para cada ataque aí também que sua equipe sofrer. Pode ter potencial aí de gerar... Vamos lá. 2 ataques passivos. Por unidade. É meio difícil isso acontecer. Mas... São 6 unidades. Ela poderia colocar até 12 camadas aí. Passivamente, se todo mundo da sua equipe sofrer 2 ataques. A Aldebaran é meio que garantida aí, né? 12 vigilâncias. Ah, e o Zuhir também garante fácil aí. 12 vigilâncias. O Milo Divino garante aí muita, muita vigilância, né? O Milo Divino normalmente consegue atacar. Sobre a energia. 7 ataques, né? Que ele tem 1 passivo. Mais 6 ativos. Então, eu não sei se o passivo dele conta. Eu vou até reparar agora na replay. Vai ter uma replay com ele. Mas, pelo menos, 12 camadas o Milo Divino consegue gerar também. É assim. É muito top aqui esses componentes, né? Eu tenho outros mais off-meta que não vale a pena. Esse aqui são meta e o Zuhir é mais brincadeira. Mas dá pra jogar com ela. Ter jogadores igual eu, gosto de utilizar. Mas tem os outros mais off-meta. Tipo... Ah, vamos colocar Isaac, igual eu falei. O MDM. Então, né? Gera muita camada, mas não é OP. É tipo isso. Aqui o Shiryu, ele não tá gerando camadas extras, né? Só pra se tirar tema. Mas, como vocês podem ver, o Zuhir tá gerando várias camadas ali, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o... Ó, vou mostrar aqui também, ó. Tá com o 16 ali, ele vai ficar já full, né? Mas vou mostrar agora pra vocês os replays, mostrando aí uns combinhos legais aí com o nosso Hada SD. Então, nessa primeira play vai ser algumas unidades mais frequentes que vocês vão ver com Hada. Mais meta é Artemis, é Sasha, Aldebaran, Divino. Não precisa estar todos, igual tá aqui. Mas só pra vocês verem como gera muita camada pro Hada SD, beleza? Então, vamos lá. Então, eu tive aqui a Artemis. Tá lá, lanço o Defteros ali pra tentar eliminar a... Ah, como fala aqui, a nossa moça Artemis. Mas não vai conseguir. Porque a gente tem a redução de dano do Aldebar. Olha as camadas. E também da Sasha, não é ativo, só do Aldebaran. Olha só, já tá com 10 camadas. 10 camadas ele nem jogou. Então, eu tive ali a Sasha. Então, todo mundo que ele atacar, ó. Ataque da Sasha. Olha lá, gerou 2. Então, vamos lá pro cano. Ataquei, 2 camadas, mais 2 camadas, mais 2 camadas. Já gerei 20. É simples assim. Então, o Hada, ele vai jogar com o dano no máximo. Aqui, aí vocês vão conferir qual o potencial de dano dele no máximo. Aí, o inimigo atacou. Estamos com a Sasha. Então, ele vai gerar sangue divino aqui. Então, muito roubado, né? O Hada com a Sasha. Que acaba que... Preforça que ele fica gerando mais camadas. E assim, ele revive mais fácil. Então, olha a destruição. Eliminamos ali o cano. Aí, o Odisseus curou tudo de novo. Mas, eu já causei bastante dano ali no Odisseus. Que foi o meu dano principal. E um pouquinho no Shura, né? Shura que deveria estar com a escura. Então, aqui, ó. Já alterou várias camadas. Já atacou ali de novo. O dano do ataque básico do Hada. Ele tá muito cabuloso. Tá bem melhor mesmo. Eu falei mal, mas olha só. Com 20 camadas, ele tá causando realmente bastante dano. Não é aquele... Nossa, 500%. Olha esse dano que ele causou. Galera, vocês voltam aí. Ele causou muito dano. Na exclamação de Atena. Então, o Hada tá muito jogável aqui. Você só tem que montar uma build legal pra ele sempre ficar com as 20 camadas. Vamos agora pra outra build menos roubadinho. Então, galera. Quem ainda não deixou aquela moral com o seu like, aproveita esse momento que a gente tá entrando aí na segunda luta, né? Pra já encerrar aqui o vídeo e só mostrar o outro exemplo aqui pra vocês, tá? Então, é isso. Olha só. O Mil, que eu falei que vai gerar camadas. Ao atacar o inimigo, tá com o Shun ali. Eu coloquei o Hypnose já pra o Shun ficar gerando cura e o Mil ficar enchendo muita barrinha, beleza? Temos o Milo Divino. Só que aqui o Milo Divino, como tá na frente, ele vai acabar com as energias do Hada. Mas vocês vão ver que o ataque básico do Hada, com 20 camadas, machuca pra caramba. Então, vamos lá. Ele usou ali o pesadelo dele. Não foi no Borboletão. Então, o Borboletão já vai ficar transformado, ó. Ela vai gerar a primeira camada, ó. Ela gerou a primeira camada. Evoluiu. Ó, o Hags usou ali a sua habilidade. Vamos ver quando o Milo sair, ver se ele vai... Eu acho que ele não vai tirar o Milo dele, não. Atacou. Passivamente ainda, tá? Gerou 4 camadas. Agora ele atacou ativamente, então foi 6 ataques. Agora foi o Milo atacando. Com o Roca aqui, né? Então, ó, 500 camadas. É 500 camadas agora. Chegou aí com 18 camadas, ataque básico. E aí, 2 ataques básicos na Atena. O que a gente já fez ali na Atena? Né? Com o ataque básico a custo zero, né, amigos? É muita coisa. Então aqui, tá muito fácil pra gerar camadas. Só que você vai ter que ter alguns componentes estratégicos aí pra eliminar. Obviamente, isso também é uma fraqueza, né? Na medida que você vai perder os componentes que geram vigilância, ele vai ficando mais fraco e vida segue, né? Então, no momento decisivo, isso aí poderia ser um prejudicial. Então, o Milo ali já vai começar a causar bastante dano. Então, mesmo com a Roca aqui. Vou tentar focar ali, eliminar o Rags. Enfim, só pra ver se a galera ia durar mais. Eliminar aqui o meu Hypnose também. Então, eu forcei aqui uma jogada não interessante. E aí, olha, tá com a vida inteira o Rags, né? E tinha mais shield. É isso aí, ele vai causar menos dano, mas olha, ele destruiu todo mundo ali, cara. Então, se ele tá danudo assim no Sagrado, imagina nos Galácticos, né? Então, esse aqui é só pra vocês verem o potencial de dano. Então, obviamente, o Steam Meta vai ser diferente também com a interação do Rada. Vamos ver como é que vai ser. Então, é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do Rada SD. Eu hypei vocês um pouquinho mais, mostrando aí como ele tem bastante potencial de dano nesse vídeo. Ou vocês vão esquipar ele. Lembrando que ainda vou soltar mais um vídeo dos 5 motivos pra não pegar o Rada. Por que a galera não quer pegar o Rada também, né? Estamos na semana do Rada SD aí no canal. Então, fica ligado. Não esqueça de se inscrever aqui pra você ser notificado. Sempre dois vídeos aqui todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de complementar alguma coisa aí nos comentários. Compartilhar esse vídeo com seus grupos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou te disser em um vídeo. Obrigado.